Eu tô em choque que os fãs do filme Pânico fizeram o trailer ser redublado. Por algum motivo desconhecido de todos, alteraram os dubladores originais da franquia de Pânico, que vem dublando a Sidney e o xerife Dewey desde 1996. Mas os fãs não deixaram barato. Vem que eu vou comentar o lance todo e conversar um pouquinho com vocês a respeito desse lance de mudarem os dubladores do nada. Não é só em filme não, viu? Eles fazem isso em série, desenho, enfim. Bora comentar. E o like tá na mão, né? Tenho certeza que sim. Agora é três vídeos por semana aqui no canal, hein? Então bora fazer o foguete decolar, hein? Isso vai depender da moral de vocês, que eu tenho certeza que tá junto. Então deixa o like aí e bora falar de redublagem. Depois da internet, a dublagem se tornou algo polêmico, meus queridos. Isso porque é diferente de antigamente, quando o nosso público não tínhamos voz a ser ouvida. Hoje, quando a gente não gosta de algo, a gente faz barulho e somos capazes de fazer, olha lá, o trailer ser redublado. Alô? Tá acontecendo. Três ataques até agora. Você tem uma arma? Eu sou a Sidney Prescott, é claro que eu tenho. Alô? Tá acontecendo de novo. Três ataques até agora. Tem uma arma? Sou Sidney Prescott, é claro que eu tenho uma arma. Como foi o caso de Pânico, que eu vou comentar aqui. O longa que estreia em janeiro, teve seu trailer dublado refeito. Isso porque o público não aceitou alterarem a voz dos personagens principais, que tem os mesmos dubladores, como eu disse, desde 1996. Aí chega 2021 e mudam. Não, 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 não. Eu, sinceramente, acho isso um desrespeito sem fim. Vou compartilhar aqui com vocês a história de uma fã de Game of Thrones, se eu não me engano, que é deficiente ocular. E a dublagem, pra vocês que não sabem, é acessibilidade pras pessoas que não enxergam. Ou até mesmo analfabetos que não conseguiriam ver ali o filme legendado, né? O caso é que alteraram a atriz que dubla uma certa personagem, ou de alguns personagens, eu não sei dizer direito. O homem que me atacou me odiava. Eu pude ver nos olhos dele, ele me odiava. E eu juro que você sempre terá um lugar na minha lareira. Que esperto. Você é sempre tão esperto com seus esquemas e tramas. Tudo que eu conseguia pensar quando ela morreu era o que aconteceria com ela. Mas o fato é que essa garota precisou assistir a série com um amigo do lado, que foi atualizando ela e apontando quem eram os personagens que estavam falando naquele momento. Já que ela tinha marcado cada personagem de acordo com a voz, óbvio. Então olha que doideira isso. Olha o impacto que a dublagem tem. Como eu disse, é um desrespeito pro público alterar dubladores de séries, filmes, trilogia, desenhos. Porque a gente se acostuma a ouvir daquele jeito, né? E o estranhamento da voz desconecta a gente absurdamente do filme. E aí causa, consequentemente, o maior pavor do dublador, que é a gente perceber que o filme tá sendo dublado, né? A gente sentir que, ah, esse filme é dublado, né? Essa dublagem tá ruim. Eu, por exemplo, não suporto os novos episódios de Três Espiãs Demais, porque alteraram a dublagem da Alex, da Sam e da Clover. Alex, dá pra treinar suas embaixadinhas em outro lugar? Eu tô pensada de futebol. Legal! Que tal uma tenda de luxo totalmente equipada? Garotas, nenhum cara merece tanto estresse. E o babado, gente, é que as antigas dubladoras, elas davam personalidade pras meninas. E não foi pouca. Foi muita personalidade. Pro desenho-se. E eu fico muito triste de não conseguir acompanhar os novos episódios, das novas temporadas, porque eu gosto muito. Mas com a dublagem nova, meu Deus, parece que eu tô assistindo outro desenho, sabe? Tipo, não parecem as personagens que eu conheço. É impressionante. Agora, existem culpados? Bora falar dessa polêmica. Tem alguém que a gente pode culpar? Eu já vi diversas entrevistas onde os dubladores explicam que eles não têm culpa da dublagem ter sido alterada, hein, gente? E isso é verdade, gente. Não precisa nem parar pra pensar muito, né? Atacar um dublador porque ele substituiu um outro é um absurdo. Não façam isso. É o trabalho deles. Então, não dá pra eles chegarem lá e falarem Ah, não. Não vou dublar porque isso aí já é de outra pessoa que dubla. Não, não existe isso, né? Sem dizer que existem casos quando um dublador acaba falecendo, por exemplo. E ele precisa ser substituído. Mas os casos que eu conheço são casos onde a gente nem nota mudança. Por exemplo, o Lula Molusco foi substituído, o do Bob Esponja. Tá certo, tá certo. Hora de mais um dia horrível no trabalho. Ah, adoro acordar no meu ritmo biológico. E o Woody do Toy Story também foi substituído. Porém, a gente praticamente não percebe. É impressionante. Ser educados e dar a, seja lá quem for, as boas-vindas ao quarto do Wendt. Para, 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 tá, 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 tá. Você me achou, Vanser, tá legal. Como ele foi, porquinho? Voltando ao lance agora de quando eles simplesmente trocam de dublador, eu já vi também diretores de dublagem dizendo que a distribuidora, a produtora, enfim, a dona da produção que vai pagar pela dublagem é quem pede novos testes para dublagem de produções que tem ali o dublador que já faz a obra há muito tempo. E, às vezes, o dublador que já dublava é chamado de volta e ganha papel novamente. Se eu não me engano, foi assim com o gênio do Aladim. O Márcio Simões é quem dubla o desenho e ele foi selecionado novamente para fazer o gênio no live action. Inclusive, cantou a música que nem no desenho, que é ele também que canta a música. Ali, babai e os 40 ladrões muito dinheiro tinham pra contar Ali, babai e os 40 ladrões muito dinheiro tinham pra contar O que foi um ufa para quem é fã aí do gênio do Aladim, enfim. Vai ser a mesma voz para os dois. Foi a mesma voz para os dois, né? Mas, às vezes, a história não rola bem assim e a produtora seleciona alguém X e muda a voz. E o estúdio de dublagem não tem o que fazer. Mas aí, o que eu acho, tá? E aí, é só um achismo meu. Vou colocar aqui o meu ponto de vista porque eu não sei como é que funciona de dentro. Hoje em dia, é tiro no pé querer escalar um dublador diferente para qualquer coisa que já exista. Eu não sei como é que foi o lance de pânico. Queria muito ter o contato para saber, assim, o que foi que rolou ali. Porque de duas uma ou o estúdio simplesmente quis escalar novos dubladores depois eles perceberam que fizeram ali caquinha o que, na minha opinião, se essa opção for verdadeira foi babado porque é dinheiro e eu acho que pagar por um trabalho já feito é doideira. Ou, segunda opção, a distribuidora quis aprovar novos dubladores e aí não deu certo, né? Viu o barulho que os fãs fizeram e, sei lá, imaginaram uma possível queda na bilheteria da versão dublada além do hate eterno dos fãs da franquia, né? E voltar atrás com o estúdio, né? Meu, tipo, redubla. E se a segunda opção for a verdadeira aí vai uma súplica de um fã de dublagem porque, sério, gente, eu amo filme dublado, eu dou preferência pra filme dublado, eu acho que é a nossa língua e a gente tem que valorizar, sabe? Enfim. Minha súplica é que os estúdios daqui pra frente usem o exemplo de Pânico pra argumentar com as distribuidoras quando elas pedirem testes pra franquias que já tem ali os dubladores fixos, digamos assim. Por mais que as produtoras e distribuidoras sejam cabeça dura e não ouçam, acho que vale muito a pena tentar. E eu acho que o exemplo de Pânico é um bom exemplo. Então, assim, vamos pra mais exemplos. Matrix. Eu detestei, tá? O trailer eu detestei. A voz do Keanu Reeves não é aquela Eu Estranhei Super War. Se o filme não for com o dublador do Keanu Reeves, aí vai ser babado. Hank! Me tira daqui! Você não me conhece. Porque é o lance que eu falei da personalidade, sabe? A voz que a gente tem do Keanu da personalidade que a gente já conhece do ator é algo muito forte, gente. É inexplicável. E tem outro babado também que é esse lance do Batman, né? Vou comentar aqui com vocês. Lembrando, vocês já deixaram o like, né? Assistiram até aqui e não deixaram o like, aí é mancada. Deixa o like aí, hein? O novo Batman que vem aí é o Robert Pattinson. E, na maioria das vezes, o Robert é dublado por um cara que me passa umas vibes muito da hora, que é o Wendell Bezerra. Eu sou a vingança. Eu não conheço ele. É o dublador do Goku. Porém, eu acho que ele deve ser um cara muito gente boa. E, tipo, eu não estranhei a dublagem. Porém, os fãs... Bom, eu vi uma galerona reclamando. Mas isso aí se deve ao fato de que o Batman, ele é o Batman, né, gente? Ele é meio doido isso, mas eu vou explicar. Eu acho que o Batman, ele tá acima do Robert Pattinson, sabe? O Robert Pattinson é só mais um Batman. Então é como se a dublagem do Batman fosse mais importante que a do dublador que normalmente dubla o ator que está ali no papel. Entende? O babado é que quem dubla o Batman na voz mais famosa, eu acho, é o Márcio Seixas, que faz o desenho. Anda muito cabreiro. Ela supera. Mas e você? Como é que anda? Porém, a voz dele não combina nada com o Robert Pattinson. Então, como que seria isso? Vestido de Batman, Márcio Seixas. Sem a máscara, Wendell Bezerra. Eu não sei se ia funcionar não. Então, assim, ó. Nesse caso, a gente tem que analisar os pesos e as medidas. Porque é babado. Eu não sou capaz de opinar. E só pra comentar esse lance da internet, o poder que nós temos, vai além da dublagem. Porque tem aí o Sonic, né? Quem não se lembra? O Sonic que sofreu uma rejeição gigante por causa da estética, que tava ali parecendo um humanoide de tênis, né? Tava super esquisito. E voltou pra prancheta. Foi totalmente refeito. E no novo trailer, surgiu maravilhoso do jeito que a gente conhece. Então, é isso, gente. Nós, como público, não temos que aguentar, né, gente? Tudo é lá baixo como antigamente. A gente não gostou? Como consumidor, temos direito de reclamar. Claro, com respeito acima de tudo. Principalmente aos profissionais por trás ali da dublagem ou da produção, seja lá qual for. Comenta aí filmes, séries, desenhos que foram redublados e que vocês detestam. Eu já disse que no meu caso um dos piores foi Três Espinhas Demais. Não esquece o like, pelo amor de Deus. é muito importante. Videozinhos aqui dos lados. Vem se divertir que tá babado. Um beijo e até o próximo.